e quando quando eu tava na sala de professores uma piada recorrente era que tudo não importa onde a gente começar esse assunto e acabar em rola não é que o eco tomar lá na cultura inglesa era rola não sei não na minha na minha experiência de vida é que sempre acaba em com você não parece muito feliz com isso não gosto da outra vez tinha falado que não gostava muito não meu eu não gosto muito no refresco no colher com o nome da piada não lembro pimenta no cu dos outros brincadeira agora tipo o pau do alemão né mas ele é grande por isso é meio difícil boa desse é passa por isso meu maluco falo mesmo a cara e rindo cara eu devo ter que ter uma cara dele gente eu não preciso ver se pode ficar depois deixa eu acho que todo mundo eu quero eu não preste atenção mas eu também é rolou conversas paralelas é a gente acontece nesse é o problema não podemos fazer isso tem que ser tudo bem bonitinho já tô à vontade já vou pegar o cerveja inclusive ele já tá à vontade a gente tá começando uma hora e meia eu na verdade liga o flor eu tô à vontade é a verdade é bom eu tô à vontade muito antes muito antes de ligar o flor tava vocês deixam as pessoas à vontade isso é bom que bom é porque sem isso não rola o flor você não sabe o que acontece as pessoas acham as vezes tem eu tenho os convidados que a gente já percebeu isso por isso que a gente meio que faz esse tipo de briefingzinho aqui é tipo nesse eu tô de fazer uma maneira natural até para não porque tem os caras que senta aí parece que eles se sentem numa entrevista sabe e não é a gente tá trocando ideia sem uma cerveja aqui entendeu sabe qualquer outra parada também eles são youtubers às vezes e eles estão acostumados a ter um modo é sabe tipo puta câmera tá rolando tá ao vivo sou youtuber aí eu tenho que ser engraçado eu tenho que ser inteligente é um personagem é quando na verdade não a gente só quer falar merda cara é eu só quero poder falar o que eu quiser é com pessoas interessantes que tem um ponto de vista geralmente diferente sabe que inclusive é uma parada que eu que porque eu gosto mais porque a gente tá com pessoas que pegam bem para a esquerda aqui né vocês são de direita não eu não sou porra nenhuma na verdade eu sou antes que eu não me eu não gosto também não gosto de que bom que bom parabéns eu acho que eu não gosto mas eu não sou direito é tudo bem quadro não mas de direito não sabe agora se eu for falar para você se eu fosse falar para você